Estive mais cedo queimando louros e lembrei-me de ti. O que que eu estava fazendo queimando louros? Eu estava defumando a minha casa aí com, de fato, esse lugar da autoconfiança, da prosperidade que essa planta traz. Você conhece a história dos louros? Bom, vem de uma lenda da mitologia em que Apolo foi flechado pelo Cupido e se apaixonou por uma ninfa chamada Daphne. Mas Cupido flechou Daphne com uma flecha de chumbo, então Daphne rejeitou Apolo. Veja bem que rejeitar Apolo não devia ser uma coisa comum a Apolo. E Apolo ficou louco também porque estava ali sob o efeito da flecha. Ficou louco e começou a perseguir a menina, assim, sem qualquer noção. E daí chega uma hora que ela fica desesperada, não aguenta mais Apolo no pé dela e aí ela pede para o pai dela, que era um deus dos rios, que faça alguma coisa para livrar ela de Apolo. E aí o pai dela, que eu esqueci o nome, transforma ela em uma árvore muito perfumada, muito maravilhosa. Quando Apolo a reconhece como árvore, ele se ajoelha, chora e diz para ela que, já que ele não pode ter ela como amante, ele vai ter ela sempre com ele, porque as folhas dela vão enfeitar a lira dele. E que também, dali por diante, as folhas dessa árvore, dessa árvore, seriam preciosas e passariam a ser os adornos dos heróis. É daí que vem o costume de, os louros da vitória, a expressão os louros da vitória e o costume de, realmente, que as cabeças dos atletas e dos heróis fossem enfeitadas com uma coroa de louros. Tem a ver com essa eterna juventude dela, de, para sempre, ser aromática, perfumada, jovem, de alguma maneira, mesmo depois que já está há muito tempo, né, essa folha foi colhida. Então, assim, é uma planta que carrega um pouco desse lugar lúdico associado à vitória, associado ao sucesso, à prosperidade, à autoconfiança, tá bom? Então, queima-se louros quando precisa-se de prosperidade ou quando você quer um ar aí de confiança e de vitória na sua vida, na sua casa. Mas, embora tenha essa história por trás, na verdade, eu estava queimando louros e pensando em outra coisa. Eu estava pensando, por que os rituais funcionam? Não, peraí, deixa eu me explicar. Eu queimei meus louros direitinho, fiz meus pedidos e daí fiquei pensando, por que que os rituais funcionam? E o que eu pensei é que, por mais que a gente possa estar, sei lá, usando uma erva adequada no dia adequado da semana, na época do ano, né, queimar louros tem a ver com o festival que anuncia os primeiros sinais da primavera, então que, de alguma forma, né, chama esse lugar de, ó, a vida está despertando de novo. Mas, enfim, mesmo que você faça tudo ali, né, enfim, do jeito que alguma tradição recomenda como adequado ou do jeito como você sente que é adequado, por que que isso funciona, né? E por que que isso funciona, mas esse outro modelo funciona também? E daí me ocorreu que, tá bom, pode ter toda essa parte de mistério que eu respeito, aprendo, agradeço, mas tem uma outra parte que é a parte de eu olhar para uma situação e falar, caramba, eu posso intervir nisso aqui, entende? E simbolicamente eu faço um ritual para afirmar esse meu poder de intervenção. E conforme eu afirmo esse poder, eu acredito no meu poder de intervir. Então, eu estava ali fazendo um ritual para o meu sucesso, para a minha prosperidade. E, cara, e a partir dali, né, se eu estou me sentindo mais autoconfiante, coisas que eu pedi para os meus louros, eu passo a produzir mais ideias sobre o meu trabalho, sobre a minha vida, sobre coisas que eu quero movimentar. Passo a me sentir mais confiante para ousar fazer algumas coisas, tá? Me sentir, enfim, de alguma forma mais abraçada aí pelos louros da ação dentro do assunto que eu escolhi, entende? Então, respeito as propriedades mágicas de todas as coisas, mas, de fato, acho que fazer um ritual tem a ver com afirmar a sua vontade e a sua ação sobre alguma coisa. E, quanto a isso, talvez você não precise de nenhum elemento externo, não precise de um dia certo ou de uma cor adequada, né, ou uma hora planetária adequada, nada disso. Mas, precise realmente olhar para as coisas com esse... com essa coragem criativa de o que eu posso fazer aqui, tá? E com essa confiança de que alguma coisa pode ser feita. E você, pensa assim? Deixa seus comentários aqui. Não esquece de se inscrever no canal se você não é inscrita, é inscrito. Obrigada!